Hoje é dia de festinha, a novinha tá animadinha Ela vem, mas não vem sozinha Ela vem com as amiguinhas Ela dá cheio de tesão Com a decidinha no chão Na frente do diguinho Ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão A decidinha, a decidinha, a decidinha no chão Hoje é dia de festinha, a novinha tá animadinha Hoje é dia de festinha, a novinha tá animadinha Ela vem, mas não vem sozinha Ela vem com as amiguinhas Ela vem, mas não vem sozinha Ela vem com as amiguinhas Ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão Com a decidinha, a decidinha, a decidinha no chão Na frente do diguinho Ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão A decidinha, a decidinha no chão Ela dá cheio de tesão A decidinha, a decidinha, a decidinha no chão Ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão Ela dá cheio de tesão A decidinha, a decidinha, a decidinha no chão